Ibiratah, Iribi, primeira cena a nascer Do beijo de ara em di, chegou um monte de florescer É gemer, germe, é gem luz, que mira brilha no ar Coroa vermelho e azul, por sobre o virgem rosar É rosa, gente, é ração, é rosa umbilical Inspira, sal, criação, potira, flor animal Ibiratah, Iribi, segunda cena, crescer, ver o espaço E abrir a flor primal de mulher Figura, cor, rotação, calor, janela, pombal, palmeira Morro, capim, moreno, ponte, areal, retina, boca Prazer, compasso, vento, casal, descanso, livre Lazer, loucura, vida real Ibiratah, Iribi, terceira cena, saber que o índio que vive em ti É um lado mago em teu ser Se vim dos Camaiura ou das missões Guarani Nasci pra ti meu lugar, nação doente de Tupi Por isso vou me curar da algema dentro de mim Por isso vou encontrar a gema dentro de mim Ibiratah, Iribi, a quarta cena é mostrar O que há de pedra do chão O que há de podre do ar Criança em frente ao pilar Imaginando o seu mar O mastro imenso navio A vela, o vento a subiu É cara velha alto mar Até de novo acordar O que há de podre do chão O que há de pedra do ar Ibiratah, Iribi, a quarta cena é sombrer O Iacobana, Chora, Taira, Beza, Beber Fui com banheira dos sós Fui protetora das leis Fui braço amigo de avós Até o rei perdoei Hoje faminta sorrer Como um cachorro vadio Se arrasta em chá do meu pé Por chãos de fogo e de frio Ibiratah, Iribi, a sexta cena é esperar O céu bregui, a chacir Tata verdeja no mar Veslumbre claro de sal Reime, meu pai, que luz Logo-se um trecho de chão Se aguece minhas asas azuis Dobrando a lua no céu Pra ver o lã sobre o mal E o justo império de Ibir Chegasse ao mundo afinal Ibiratah, Ibiri, a cena sete é um sase É dentro do ano dois mil No centro-sol do Brasil Aos sete dias do mês Dia azul de Ibir Me deram vida Vocês Dormida hoje a expressão Quero essa língua outra vez Quero esse palco e esse chão Brinca tupi português Dentro do teu coração Brinca Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem.